Olá! Que bom que você tá assistindo esse vídeo. Eu sou a Gabriele Rocha e no vídeo de hoje eu trouxe uma super dica fácil venda aí pra sua casa pra você fazer e vender demais. Como tá escrito aí no título, Saco Alé Gourmet. Eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui de como ficou os meus e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já gostam desse tipo de vídeo fácil venda? Deixe o seu like, compartilha pra todo mundo essa receita porque a receita é simples, barata, que vende muito, é muito saborosa, muito gostosa aí pro nosso verão. Tá chegando. Então se você já quer ganhar um dinheirinho extra, tá precisando de uma graninha aí pra inteirar no final do mês, vem conhecer essa receita que é maravilhosa e é uma super dica. Bom, gente, pra nossa receitinha fácil venda de hoje, como vocês viram aí, vai ser um sacolé muito maravilhoso. Eu vou usar todos esses ingredientes. Vamos usar 1 litro de leite, 1 caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de leite ninho, ou leite em pó, da sua preferência. Dessa base você pode colocar o recheio que você quiser, o sabor, é, o sabor, é, o recheio, né, gente, o sabor que vocês quiserem. A gente vai fazer aqui de paçoca, vamos fazer de danoninho, eu vou ensinar pra vocês com esse que vai ficar muito maravilhoso. Vamos fazer um gourmet de maracujá. Por falar nisso, gente, essa caldinha aqui que vocês vão ver pra que que eu vou utilizar, que vai ficar lindo, é, já tem aqui no canal, né, Alessandra? Qual vídeo? Da torta de... Maracujá. Vai estar aqui nos cards, também tá imperdível essa receita, muito gostosa. Você pode fazer e vender a fatia, não é? É. E faz com você mesmo, você faz. Tem várias sobremesas aqui no canal que dá pra vender. Várias. É assim, muito bom. Vamos colocar aqui no liquidificador. Perdei minha dicção, gente. 1 litro de leite. Foi tudo, coloca tudo ali, hein, galera. Ah, você não mostrou o tamanho do saquinho, né? Ah, sim. Outro sim, gente. Eu ia mostrar depois, mas como você falou aí, ó, a gente vai usar esse saquinho com essa medida, tá? Que vai aproximadamente 200ml. Eu até separei aqui um copinho, que eu vou fazer de parâmetro, né, porque aqui eu vou vender, ó. Tô com a mão bem higienizada, tá? Dá pra vender 1,50. Uma caixinha de leite condensado, pode usar da sua preferência. Essa aqui é muito boa. Olha, gente, como ele é consistente, ó. Ah, gente, uma dica também pra vocês, pra ele ficar bem cremoso, coloca uns 10 minutos antes no congelador, né, Alessandra? É, pra ele ficar bem gelado. Pra ele ficar bem geladinho. Quando ele bater, vai ficar bem cremoso, entendeu? Ó, coloco todo o conteúdo, né, de leite condensado. Esse leite condensado é muito bom. Não é publi, não, gente, mas... Quem dera fosse. Poxa, é Italac, né? Patrocina a gente. Vamos lá, vou colocar aqui. Me passa essa colherzinha aí, pra eu raspar, tirar tudo. Eu tenho que gravar e pegar a colher e fazer tudo. É, gente, a câmera go... E o vídeo fica todo tremido. A câmera go é eficiente. Uma caixinha de 200ml de creme de leite. A nossa, as três colheres, bem cheias. Eu coloquei essas colheres aqui, ó. Três colheres dessas aqui, bem cheias. Essa colher é bem grande. De leite ninho, tá? Mas você pode colocar o leite da sua preferência. Entendeu? Vai ficar uma delícia. Gente, essa colher, eu já fazia pra vender, né, Alessandra? E a gente já lucrou bastante com essa receita. Já coloquei todos esses quatro ingredientes, né? Quatro. Não é de quatro. Pra bater, vamos colocar, vamos bater por três minutos. E vai estar pronta a nossa base. E a gente vai saborizando, né, a gosto. Gente, ó. Se você parar por aqui, já tem como fazer o sabor de leite ninho. Eu experimentei aqui uma colherzinha. Gente, tá maravilhoso. Tá muito bom. Gosto de leite ninho forte. Essas três colheres, bem cheias. Fez toda a diferença. Olha como é que tá. Tá assim. Agora a gente vai dividir a nossa base em quatro. Vou colocar metade desse... Vou colocar metade aqui. Gente, eu coloquei, ó. Um pouquinho de água pra tirar o restante do leite condensado. Eu tenho uns 100ml aqui. Eu vou colocar, tá? Aí ficou 600ml. Vou colocar aqui no liquidificador. Coloquei uns 600ml aqui. E vou colocar uma paçoquinha dessa. Se precisar, eu vou colocar essa daqui também. Mas vamos ver. Vou fazer um teste porque eu nunca fiz de paçoca. Mas essa aqui ficou uma delícia porque eu já experimentei. Vamos lá. Ficou assim, gente. Filma aqui de perto. Tá bem cheiroso. E bem cremoso, ó. Agora, vou colocar aqui no saquinho, ó. Vocês podem fazer com esse fetil aqui pra amarrar em volta. Esse aqui. Ainda mais se for pra festa. Vocês pedem o tema da festa, né? A paleta de cores e faz de acordo, né? E esse aqui. 30. Então são três opções. Eu acho que essas três opções. Hoje eu vou fazer com esse coloridinho. Aí, ó. Você fez aqui. Rodou. Vou tirar o ar primeiro. Tira o ar primeiro, gente. Rodou. Ficou bem pra sua cor também. Eu vou colocar esse fetil aqui hoje, ó. Dá a volta. Ele tem os brilhinhos. Tem. Tem os brilhinhos coloridos. Dá a volta aqui. Se ela abarrar, né? Pois é. Acordando essa montanha, ela conseguiu. Ó. Vou dar a volta aqui. Puxa aqui. Ó, meu Deus. É, meu Deus. Ah, não pode. Pronto. Foi. Aí que tá. Vai dar a direita. Vai dar mais uma volta. Vou dar mais uma volta. Mas é basicamente isso. Vai ficar assim. Vou fazer o restante de paçoca. Vou mostrar pra vocês quanto deu essa receita. Gente, olha aqui o nosso de paçoca, ó. Rendeu sete unidades. Bem cheios, ó. Bem bonitinhos. Já vai pra geladeira. E ele é grande. É grande, gente. É bonito. E tá bem recheado. Ó, como vocês podem ver, tem bastante paçoca. Agora aqui, como no outro, como nesse de paçoca, eu coloquei 500ml da nossa mistura base, que nós fizemos, lembra? E agora eu coloquei 100ml de água aqui, só pra tirar o resíduo, né? Limpar a caixa. Limpar a caixa, gente. E eu vou colocar aqui dentro. Ó. E pra completar, vou colocar metade desse quesuco aqui de morango. Gente, vai ficar um sabor de danoninho tão gostoso. Só quem fez sabe. Então, se você já quer ganhar um dinheirinho extra, faça pra você vender aí na sua cidade. Vou abrir aqui juntinho com vocês, ó. E vou colocar metade. Então, agora a gente vai bater, né? Tudinho por 3 minutos. Assim como de paçoca, pra ficar bem misturadinho e bem cremoso. O nosso sacolé de danoninho. Ó. De morango, a mesma coisa. Eu lavei aqui, né? Pra não misturar os sabores. Vou colocar 200ml da nossa base, né? Do nosso líquido. Bom, gente. Pro nosso sacolé gourmet de mousse de maracujá. Vamos colocar um pouco da nossa calda. Aqui, ó. Olha como é que ela tá, gente. Essa calda é maravilhosa. Dentro do nosso saquinho, eu vou ensinar pra vocês no próximo como se faz. Pra colocar aqui dentro. E vamos colocar uma quantidade boa, razoável. E agora a gente vai bater. Vou deixar ela aqui de ladinho. E agora a gente vai bater a nossa mistura base. 500ml da nossa mistura base. 250ml de suco concentrado. Isso aqui é da fruta, tá? Eu bati e coei um maracujá. Ó. Aqui dentro. Bom, gente. Aquilo de maracujá com a minha cocô concentrada. Eu vou colocar duas colheres de açúcar, tá? Porque é bem forte, né? É bem azedinho. Dois mil anos depois. Tá aqui nossa mistura. Já fizemos alguns. E agora eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa decoração super linda do nosso geladinho de mousse de maracujá gourmet. Ó. Vou pegar aqui a nossa calda. Eu fui traçando, né? Como é que se diz? Dobrando o saquinho. Dobrando o saquinho até ele ficar desse tamanho. E, ó. Deixei assim. Se vocês tiverem colherzinha sobremesa, é até mais fácil. Só que aqui na minha casa eu não achei. Minha mãe não tá aqui. Aí, ó. Vou tirar o excesso e vou, ó. Colocar aqui dentro. Tirar. Vou colocar de novo. Esse processo. Pode caprichar, tá, gente? Colocar mais um pouquinho, tá? Vocês veem aí de acordo com a necessidade de vocês. O que que eu vou fazer agora? Vou, ó. Descendo com o nosso sacolé. Pra essa cobertura, gente. E espalhando nele todo, ó. Tá vendo? Tá focando, meninas? E com isso, eu vou, ó. Desenrolando o nosso saquinho. Vocês vão ver o efeito que dá, gente. Fica super lindo. Olha, eu tô com água na boca. Aí vocês vão descendo assim. O que que nós vamos fazer? Abrir a boquinha aqui. Colocar o nosso... E bater bastante. Pra quê? Pra ficar bem airado. E pra ficar mais gostoso. Conforme bate, ele vai ficar cremoso, ó. Isso que vai dar aquele aspecto de mousse. Que ele vai ficar bem cremoso. Colocou o nosso 200ml. E olha só como é que já fica. Mostra aqui. Fica assim, ó. Com a cobertura. A caldinha. Aí a gente amarra. Depois que a gente amarra, a gente vai dando uma balançadinha. Pra essa calda aí se espalhando. Sim. Tudo de novo, ó. Prendeu aqui. Girou. Faz o... Confere aqui, né? Pra eles ficarem bem. A gente fez isso com os outros. Só que a gente esqueceu de... É, pra padronizar, né? Aqui tá faltando só um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos girar aqui. Nosso saquinho. E vamos prender. Vamos virar. Passar por dentro. E pronto, gente. Vai dar preço, ó. Agora, bota ele assim pra calda ir escorrendo. Bota ele assim, ó. E a calda vai, ó. Descendo. Vamos ver como vai ficar depois que ele fica congeladinho. Já, a gente vai prender com esse cinzal aqui. Pra dar um outro aspecto. Também ficar diferente do... Do outro que nós fizemos. Depois, quando estiver tudo pronto, vou mostrar tudo pra vocês. Olha só que detalhe lindo ele vai ficando, ó. Quando congelar, esse aqui vai ficar uma graça. Se você tá gostando desse vídeo, dessa dica de face venda, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal porque vamos ter outros vídeos. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei. Compartilha com seus amigos que precisam de uma renda extra, que precisam de um dinheiro. Tá, gente? Isso aqui é muito bom pra vender. E nesse calor aqui do Rio de Janeiro, sai bastante. É. E pra quem chegou no canal agora, esse canal é da nossa mãe. Sim. Mas de vez em quando a gente invade o canal aqui pra trazer diquinhas pra vocês. E esse canal é pra isso mesmo. Pra dar dicas. Minha mãe faz muito vlog de zona de casa, vlog de faxina, comprinha, várias receitas, organização e tudo mais. Então se inscreve aí no canal. Muita novinha te lando. E deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que a gente vai fazer mais. Mas o canal é bem eclético. Tem vários tipos de vídeo. Então com certeza você vai gostar de algum. Se inscreve aí. E ajuda a gente a chegar aos dois mil inscritos. Uma eternidade depois. Bom, gente. Aqui tá os nossos sacolés gourmets. Todos eles são os gourmets. Aqui tá claro, né? Cada um tá representando um sabor aqui. Mas tem mais, tá, gente? Eu fiz aqui de paçoquinha. Leite em pó. Leite ninho, né? É. Danoninho. Goiabada com calda. Tá vendo? Esse aqui é sonho de valsa. Maracujá e goiabada cremosa. É uma delícia, gente. Ah, esse aí que eu mostrei no vídeo pra vocês. Eu já fiz. Já vendi todos. Por isso que eu não tenho eles aqui. Porque esse vídeo eu tô gravando a entrada depois, né? Mas pra vocês verem como tem uma diversidade de sabores. Você pode brincar, gente. Pode colocar qualquer sabor. Qualquer sabor que vocês quiserem. Aqui eu fiz variados pra vocês verem o quanto a gente pode lucrar em cima, né? Esse aqui, gente, não sai nem 70 centavos pra eu vender, ó. E eu tô vendendo a 1,50 porque eles são gourmets aqui na minha cidade. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já clica aí no gostei pra ajudar. Então, meus amores. Essa foi a dica de hoje. Eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Compartilha muito. Deixa o seu like. E segue minha mãe lá no Instagram. Vai tá aparecendo o arroba dela aqui, tá? E o meu também. Me segue lá no Instagram. E o Instagram da minha lojinha que eu tô montando agora, tá? Vai lá. Faz o seu encomenda do nosso sacoalhado do mês. Que tá uma delícia como vocês puderam ver aí. Essa foi a nossa dica de hoje. Uma receitinha super gostosa e barata. Até a próxima!